Nós obrigamos a atual presidência-gerada primária, Joy D. Jones, como presidente, Lisa L. Harkness, como primeira conselheira, e Cristina B. Franco, como segunda conselheira. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a essas irmãs por seu dedicado serviço, manifestem-se. É proposto que apoiemos os élderes Paul V. Johnson e S. Mark Palmer para servir como membros da presidência dos setenta a partir de primeiro de agosto de dois mil e vinte e um. Os que forem a favor, manifestem-se, quem se opuser pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos os seguintes setentas autoridades-gerais. Sean Douglas Michael A. Dunn Clark G. Gilbert Patricio M. G. Ufra Alfred Kiyungu Alvin V. Trip Meredith Carlos G. Breville Jr. E Vianina Sikahima Todos os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos os novos setentas diárias conforme anunciado pela Igreja anteriormente nesta semana. Os que forem a favor, manifestem-se, quem se opuser pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos como nova presidência-geral da primária, Camille N. Johnson, como presidente, Susan Elizabeth Porter, como primeira conselheira, e Amy Eileen Wright, como segunda conselheira. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, manifestem-se.